E aí, Pessu, tudo bom com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo na nossa temporada Ilha Bela e hoje eu vou fazer um dos meus pratos de inverno preferidos. Vou fazer uma batata rosti. Vamos cozinhar? Bom, pra batata rosti, você vai precisar de batata, obviamente, e pra rechear sua batata rosti, você vai colocar o recheio que você quiser. Eu vou usar catupiry, bacon, sal e pimenta. Só uma batata rosti básica, porque eu vou acompanhar ela depois com um fundi de carne, com vários molhos maravilhosos, então eu não quero que ela roube tanto o sabor do fundi de carne. Mas você pode fazer com carne seca com catupiry, você pode fazer com cebola caramelizada, uma opção vegetariana, você pode colocar gruyère, parmesão, enfim. A criatividade, o céu é o limite, sua batata rosti não tem como ficar ruim. E hoje eu vou ensinar você a fazer com umas dicas bem facinhas. Primeiro de tudo, se você quiser saber as quantidades dos ingredientes da minha batata, tá aí embaixo na descrição do vídeo, PDF, bem lindão pra você imprimir e fazer um ebook com todas as receitas do nosso canal. Vamos começar com a batata descascando. Com descascador é sempre mais fácil. Com esse, nem tão fácil quanto com o meu, mas... A gente tem a restrição dos equipamentos. Da Ilha Bela. Tem um cachorrinho que não pode ouvir o barulho do descascador, que ele acha que é cenoura. No caso é o Josefina, o Zezinho ainda não correu pra cá. Ela acha que é cenoura e ela ama cenoura. E aí ela vem. O que você quer, Dudu? Hein? Não tem cenoura aqui. Bom, agora vamos ralar a batata. A parte chata da batata rosti é essa, porque esse trabalho não rende. Pra fazer uma batata rosti assim, ó, que dá pra umas 4, 5 pessoas, você vai precisar de mais ou menos umas 10 batatas desse tamanho. Então, essa é a parte chata, mas é a única. Eu garanto que vai compensar depois. Bom, depois de ralar todas as batatas, você deixa ela na água, porque aí você pode fazer esse preparo à tarde e deixar pra cozinhar, fazer sua batata rosti à noite. Aí você não vai perder tanto tempo ralando batata com seus convidados, porque a batata rosti é bom sair e ir pra mesa, pra ela estar bem fresquinha e bem crocantinha. Agora, como eu vou fazer de bacon, eu vou cortar o bacon. Esse bacon que eu comprei, ele já tá fininho assim, mas eu vou dar uma dica de como cortar bacon bem importante, ó. O couro você coloca pra baixo, e você vai cortar com a sua faca boa, sem serra de preferência, até chegar perto do couro. Você vai fazer vários cortezinhos assim, o meu como tá pequeno, eu vou fazer só um, até chegar perto do couro, ó. Não vai separar, tá vendo? O couro tá unindo todo mundo. Aí agora você vai fazer os cortezinhos assim, do tamanho do cubinho que você quer, até o couro, sem separar, mesmo esquema. Ó como fica, grudadinho, todo mundo unido pelo couro. Aí você vira de lado e corta os cubinhos. Do tamanho que você quer. E quando chegar no couro, ele vai sair inteirinho. Sem grandes dificuldades. Vamos colocar o bacon na panela. Uma dica importante é, a panela tá fria, aqui tá até fora do fogo, e aí eu vou colocar no fogo baixo. Por quê? Que a gente vai fazer assim. Porque eu quero que a gordura do bacon, ó, deixa eu abaixar o fogo aqui. Eu quero que a gordura do bacon vá derretendo aos poucos. E aí o bacon vai ficar douradinho por igual. Se a gente deixar o fogo alto, bombando, vai ficar aquele bacon torrado, seco, sabe? Ele não vai ficar macio e gostosinho, do jeito que ele tem que ficar. Então, tem gente que fala que gosta de bacon torrado, mas experimenta comer o bacon do jeito feito assim, ó, bem certinho, que você vai ver que tem alguma razão a técnica sendo aplicada do jeito certo. Vamos esperar aqui o bacon ir derretendo a gordura. E deixa ele, não precisa ficar mexendo, deixa o bacon descansar, e aí a gente pode ir fazendo outra coisa. Enquanto o bacon tá ali, tendo os dias de glória dele, eu tô ralando um pouquinho de parmesão pra colocar na batata rosti vegetariana, que temos dois convidados vegetarianos aqui. Ó, o bacon começou a fazer o barulhinho mais gostoso da cozinha. Vou passar ele pra cá, porque esse fogo é mais alto. E aqui eu vou começar a fazer a batata rosti vegetariana. Vou colocar um naco de manteiga. Que manteiga é o gostinho bom da friturinha crocante, que vai ficar em volta na batata rosti. Agora a gente vai controlando o bacon aqui pra ele não queimar num lado. Vou escorrer o fogo. Vou escorrer essa batata, que tava aqui na água. Ó, vamos cuidando desse bacon. Eu não me preocupei em cortar os pedaços todos iguaizinhos, porque a gente tá fazendo uma coisa descolada em casa, bem informal, então não é um problema, tá? Não se preocupe também. Agora aqui a manteiga já derreteu. Cachorrada enlouquecida. Vou colocar a batata aqui. Fazendo uma cama, não pode ficar muito espalhada. Ela tem que ficar bem unidinha. Porque é isso que vai dar a liga pra ela se juntar depois. Vou colocar sal. E o queijo. Aqui a gente vai fazer ela como se fosse uma batata recheada. Se você quiser que ela fique mais fininha, você pode misturar os queijos aqui. O catupiry não, né? Porque o catupiry é mais cremoso. Mas o parmesão você já podia ter misturado aqui e aí ela ficaria mais fininha. Vou colocar um pouco de catupiry. E aí? E aí? E vou cobrir esse centro dela com mais um pouco de batata. Agora a gente dá uma pressionadinha, dá uma amassadinha. Eu vou pegar a colher, a parte do lado assim, ó, pra ela ficar bem unida. E aí, como a gente entrou com a batata crua, a gente vai colocar uma tampa pra ela dar um pouquinho, uma leve cozinhadinha. Tendo cuidado pra não deixar tampada o tempo todo do processo, porque senão ela pode ficar muito mole. Não é o objetivo. A gente quer ainda uma texturinha nessa batata. Cadê uma tampa dessa panela, Brasil? Só pra abafar aqui. Agora vamos esquecê-la aqui um pouco. Cuidado o nosso bacon. Ó, nosso bacon tá prontinho. Vê como ele fica. Ele tá bem passado, mas ele não tá duro. Isso aqui não quebra o dente de ninguém. Tá maravilhoso. E agora chegou a hora da verdade. A gente vai virar a batata rosti, que já tá ali no fogo. Aí tem duas opções de virar. Se você for do bonde dos ousados, você vai virar ela fazendo assim, ó. Mas eu vou ensinar um jeito pra não dar errado a virada da batata rosti. Você pega um prato de preferência que encaixe na sua frigideira. Não é esse caso. Então aqui ainda tem algum risco de dar errado, porque esse prato nem redondo é. Mas a gente tem aquela escassez de recurso que a gente já sabe. A gente vira, ó. Dá aquela ajeitadinha. Marota. E aí, se você tiver inseguro, você vira ela pra outro prato ou você escorre ela pra cá. E pronto. Ela tá virada. Será que eu testo fazer assim na próxima? Vamos pensar. Vamos pensar, porque se der errado, eu vou ficar muito brava. Talvez eu não queira arriscar, não. Agora, ó. Eu não vou tampar dessa vez. Vou deixar ela aqui pra ela ficar douradinha, crocante. E aí a gente espera, porque essa panela é boa, não gruda. Isso é muito importante. Você ter uma panela bem boa, antiaderente dela, pra batata não grudar. Porque senão, não vai dar certo só a batata rosti. A única exigência que a batata tem é essa. E aí a gente vai fazer a nossa batata com bacon. Ó, a nossa batata tá pronta. E o povo tá chegando, ó. Renunes já tá ali com seu drink, esperando essa batata ficar pronta e esse fundi sair pra gente começar nosso jantar. Batatinha vegetariana pronta. Vamos começar a montar nossa batatinha onívora, digamos assim. Vou colocar aqui um pouco de manteiga pra derreter. Já vou colocar sal aqui. Na outra eu coloquei depois. agora eu já vou misturar o sal aqui. Manteiguinha derretida, vamos fazer a nossa cama de batata. Arregaça a manga, Larissa. Vamos lá. Ó. Vou colocar o bacon. Chegou mais convidado pro jantar e a cachorrada fica louca pra dar oi pro povo que chega. Lembrando que todos os convidados foram testados contra a Covid. tá todo mundo negativado aqui. E além de ser uma norma da ilha, né? Pra entrar na Ilha Bela, eles estão exigindo o exame negativo. A gente tá pedindo mesmo pros convidados que chegam fora do dia que a ilha exige pra ter segurança pra todo mundo, né, gente? Porque a gente não tá em momento de brincar com coisa séria. Vamos voltar então pra nossa batata. Vou terminar aqui, vou cobrir. E a cachorrada não para. Pode ser os cachorrinhos da Ana Maria Braga, lembra? Que quando ficava comida boa a cachorrada latia? Vai que já é um presságio que essa batata vai ficar muito maravilhosa. Vamos juntar tudo aqui. Fazer o bolinho igual a gente fez com a outra. Deixar ela bem compactadinha. E tampar um pouquinho pra ela cozinhar. Bom, vamos ver como tá a nossa batata. Já tá douradinha embaixo. Vamos nessa? Assim, será? Gente, se der errado. Se der errado, a gente vai ter que inventar alguma desculpa. Porque não pode estar errado. Pronto. Agora a gente deixa ela ali dourando do outro lado. que eu não vejo a hora de comer, que eu tô com muita fome. Pronto a nossa batatinha. Vou colocar aqui no prato. E aí eu vou montar a mesa junto com o fundi de carne que eu vou ensinar pra vocês no próximo vídeo. E daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado pra ver se o povo tá gostando da batata de verdade. O diretor tá provando a batata. Vamos ver. Boa? Aprovada? Aprovada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora a gente vai comer e você se inscreve no canal, dá like, compartilha e me conta o que mais você quer ver por aqui, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti